O D'SHAI com o NAR Ele tinha pra explodir os jogadores Então a todo instante ele encontrava alguém E explodia, se era o Doublelift, se era o Smith Alguém ele explodia né Então todas as lutas a NG tinha vantagem Porque conseguia essa explosão do Rook em alguém Aí foi uma das lutas realmente Foi muito desconexada O Doublelift tenta pegar o alcance Ele tinha um teammate, a gente agora pode confirmar Acredito que ele não tinha alcance Acho que ele tinha, não sei na verdade Até a descida do Hill ali Lá do primeiro, pra quem quer entender um pouco Do alcance do teammate level Eu acho que ele até tinha, eu acho que ele não queria realmente usar Que ele ia ficar de fora de posição Talvez ele até tentou usar o E pra escapar ali mesmo Pra sair né, pra ficar vivo Mas não funcionou E aí as lutas aos poucos no mapa A gente vê, a Team Liquid até vai iniciar Aqui, na verdade é o Baolan Que vai iniciar depois dessas penas aprisionadas Eles vão conseguir eliminar o Baolan Rápido, mas aí Vai chegar o Jensen pelo lado O Jensen não desculpa, o Rookie pelo lado E ele explode o Doublelift Tinha ainda né, uma luta boa A Team Liquid Mas realmente nunca conseguiram sincronizar Ultimate do Kane e mais jogadores Isso claro, mérito da IG Por quê? O Rookie e começava a luta E aí já começava, ou com um a menos A Team Liquid, ou com um a menos Mais no sentido de vida Por exemplo Não tá morto, mas pra ele dar metade do HFE Você não vai dar engage Em vários momentos o Galio sai com pouca vida O Xmith sai com pouca vida E você não vai lutar sem os dois Mas o Ultimate a gente viu do Galio Um, dois? É, foi mais defensivos Mas nem tão efetivos assim De dar knock-up mesmo né Foi mais, o Baolan entrava e lutava Pra reação Mas também, como você falou Não era tão efetivo assim E o Xmith, estranho né Ele deu um dive no level 2 dele E no level 1 da lane Conseguiu o Force Blood E depois, sumiu do jogo Não foi mais nada Não conseguiu mais ser efetivo Eu não vi o Ultimate dele Pra finalizar Não sei se ele lutou alguma vez Nesse jogo Mas precisa ser mais efetivo O Xmith Claro, o mérito da IG também Que não deixou o jogo rodar A favor da Team Liquid